Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 preço, Avenida Amazonas mil duzentos e oitenta e três centro ao lado da Lotérica Las Vegas em Mandaguari em Mandaguari tem Cerale Calçados com as melhores marcas e os melhores preços do mercado, crediário próprio e no cartão em até dez vezes ou cheque para até duzentos e quarenta dias, Cerale Calçados do amigo Júlio Gazola Avenida Amazonas, em frente a caixa econômica no centro de Mandaguari essa transmissão tem a qualidade fibra ótica NG Telecom um novo conceito em internet na loja das bicicletas você encontra bikes adultos e infantis nacionais e importadas peças e acessórios e consertos em geral na loja das bicicletas você compra em dez vezes pelo cartão ou cheque loja das bicicletas na Avenida Amazonas mil cento e cinquenta e quatro fone três dois três três quinze quatro oito Manda Guarri o Web TV do nosso jeito pra nossa gente Olá, boa noite estamos chegando na Mandaguari Web TV e daqui a pouquinho muita bronca muitas reclamações aqui no Cidade Urgente qual que é o motivo falta leite falta remédio falta médicos em Mandaguari e cadê o prefeito aonde o prefeito está será que está em Mandaguari ou está viajando a nossa cidade infelizmente está a mercê a nossa cidade praticamente está abandonada cadê o vice-prefeito hein, senhor Arir daí se o senhor não ia colocar a sala do senhor lá na prefeitura pra atender a população cadê e daqui a pouquinho nós vamos falar do leite uma mãe pedindo socorro que não tem leite pro filho e a verba vem o leite vem o leite está desaparecido você vai ver a mãe com o bebê no colo pedindo socorro e falou com a nossa equipe feirantes pessoas que fazem feira em Mandaguari tumulto com o empresário o empresário nós vamos ouvir os dois lados dos feirantes e também do empresário quem que está certo há quanto tempo ele tem a pizzaria dele na cidade e há quantos anos existe a feira nós estamos ao vivo pelo Face também pelo Youtube você vai acompanhar pela exclusividade pode participar pode interagir com a gente porque aqui a Mandaguaria Web TV ela não é minha ela é sua é do povo doa em quem doer eu encontrei eu encontrei várias pessoas da cidade Lorival porque eles colocaram uma porta na Câmara Municipal por quê? não quer que o povo entra? é brincadeira opa para aí quem que paga o ordenado do prefeito somos nós contribuintes quem que paga do vice-prefeito somos nós e os vereadores cargo comissionado funcionários da prefeitura é um absurdo o que a nossa cidade está abandonada e se você sabia você que está acompanhando pelo Face pelo Youtube a cada sete horas uma mulher ela é morta pelo homem no Brasil feminicídio você sabia? daqui a pouquinho nós somos as ruas da cidade de Mandaguari nós temos o delegado Neris Oroastro que vai falar com você a cada sete horas uma mulher ela é morta eu recebi uma reportagem aqui nós não vamos passar hoje um cara tentando matar a mulher de tesoura é brincadeira ou quer mais? se não é um guarda chegar ele tinha matado a mulher e tem dois filhos com o cara então a cada sete horas uma mulher morre por que? o marido mata acompanha a reportagem com a cidade na Mandaguari Web TV por gentileza bola isso de acordo com estudos no Brasil a cada sete horas uma mulher morre por feminicídio na nossa região em Mandaguari por exemplo no ano de 2018 uma ocorrência foi registrada na cidade mesmo com a lei Maria da Pen estando em vigor por essa razão a equipe do Cidade Urgente foi as ruas de Mandaguari para saber da população o que ela acha sobre isso continua a mesma bosta mesma coisa diminuiu nada e a senhora já foi violentada? não graças a Deus não Deus que me livre não ainda não espero que não passa muito na televisão né a gente vê muitos casos acontecendo principalmente hoje de manhã assisti muitas mulheres morrendo até também casos até invertido de mulher matando marido por causa de certas coisas né e na sua opinião a violência está diminuindo com a lei Maria da Pen ou não? não está acontecendo está piorando mais ainda tem muitos casos? sim tem muitos casos vocês conhecem alguém que já foi violentado ou não? já já mas tipo tem gente que aceita porque tipo tem gente que apanha e tipo por que quer? é bem complicado porque assim a lei em si precisa ser revista em alguns casos né porque várias mulheres no caso às vezes até entram com a denúncia tem coragem de estar indo na delegacia denunciar mas muitas delas retiram a queixa né elas retiram a queixa não dão procedimento no processo e aí continua do mesmo jeito não graças a Deus não teve nenhum caso registrado em Mandaguari infelizmente um ano passado sim foi um caso que ocorreu na comarca de Sarandir e o cadáver né foi deixado aqui na zona rural do município mas essa situação ocorreu na verdade na cidade de Sarandir ah sim e geralmente os crimes são cometidos por quem? ex-namorados ex-maridos justamente a maioria desses crimes são praticados aí pelos ex-maridos o marido que está em um litígio com a mulher também e também por alguns as pessoas que tem um envolvimento amoroso com a pessoa e que pode cometer esses crimes são comumente acontecidos assim nesse relacionamento ah sim doutor no Brasil a cada sete horas uma mulher morre por feminicídio aqui em Mandaguari parece que o ano passado só teve apenas um caso né exatamente infelizmente foi um caso foi essa moça lá que era de Sarandir e foi deixado aqui o cadáver mas nós felizmente não contamos aqui nesse índice de feminicídio aqui em Mandaguari olha gente a cada sete horas infelizmente acaba morrendo uma mulher no Brasil em Mandaguari teve daqui a pouco se o Leonardo conseguir nós vamos recapitular essa reportagem é um empresário de Mandaguari que ele através do WhatsApp aí ele combinou com uma mulher de programa aí segundo ele a mulher ia cobrar 150 reais mas ele disse que a mulher pediu 300 reais aí ele acabou perdendo a cabeça matou a mulher num hotel em Sarandir e desovou em Mandaguari e hoje ele está preso e ele pregava a palavra de Deus tá ele pregava a palavra de Deus não 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 é religião não mas se o cara tem Deus no coração ele não tira a vida de ninguém não é cowboy não é Isaías se ele tem Deus no coração ele não tira e pregava a palavra de Deus e daqui a pouquinho você vai o desespero da mãe o desespero da mãe pedindo leite agora eu quero ver os seus vereadores que as vezes quando eu chego o pau aqui fica revoltado vem aqui explicar cadê o leite depois da reportagem pode vir Mandaguari Web TV recebe você com carinho mas você tem que vir aqui na lente da verdade que chega chega de enganar a população chega de omitir a população de Mandaguari porque nós pagamos impostos um imposto muito caro agora falta de leite mas daqui a pouquinho eu vou trazer essa reportagem mas antes eu vou falar numa loja que o cowboy sempre está lá o cowboy anda bem vestido e anda numa bota do cowboy ele por que ele vai nascer a ler calçados a ser a ler calçados é a marca da qualidade a ser a ler calçados tem calçados masculino feminino e também infantil e você pode comprar em 10 vezes pelo cartão de crédito em 7 vezes o Isaías foi lá deu um um pai de sapato para a namorada dele e ele comprou no cartão tá mas acho que ele falou que não comprou no cartão ele deu um cheque para 240 dias o Isaías acabou ele foi ali aonde na ser a ler calçados que é a marca da qualidade e daqui a pouquinho eu vou trazer uma informação imagina o Ferrantes está ali uma vez por semana ganhando o dinheirinho dele aí o empresário levanta um barraco e a nossa equipe chegou na hora você vai acompanhar os dois lados será que o Ferrantes está certo ou se acredita que o empresário está certo daqui a pouquinho aqui no Cidade Urgente na Mandaguari Web TV estamos ao vivo pelo Face e também pelo Youtube o padre ele está se trocando daqui a pouco o padre vai vir abrir aqui a caixa de ferramenta que o padre ele é de tudo ele não pipoca não tá falando nisso o padre ele foi tomar um banho ele está aqui no nosso estúdio tomou um banho e ele vai falar aqui a respeito desse fato que aconteceu uma confusão uma confusão tremenda entre os Ferrantes e também o empresário Carlos e Rufo Salamão forte abraço Puchão muito obrigado Carlos e Rufo Salamão nos cinco conjuntos você quer realizar o seu sonho da casa própria faça como o cowboy ele foi aonde? Imobiliária Mandaguari falou ali com o nosso amigo Sidney que é o conhecido como Paipu Imobiliária Mandaguari você realiza o seu sonho da casa própria agora eu vou trazer a reportagem presta atenção uma mãe desesperada por falta de leite e é uma enrolação desgraçada nem gosto de usar esse adjetivo uma enrolação desgraçada porque não tem leite não tem remédio não tem nada tá você chega lá pra falar com a secretária de saúde você não encontra você não encontra ninguém pra dar satisfação cadê o leite? aonde está o leite? da criança vem comigo bola Alex coloca no ar tô aqui no Mandaguari daqui a pouquinho daqui a pouquinho você vai saber essa reportagem deu um crepe aí então imagina pra você ver a mãe tem a criança vai ver a mãe com a criança no colo aí você chega a mãe fala não tem leite filho a prefeitura é obrigada dar o leite a criança é já registrado ali é um registro que é feito e a pediatra pediu leite o leite não tem gente aonde nós estamos nós pagamos impostos o ano passado quase 110 milhões de arrecadação quase 110 milhões de arrecadação e nós não temos leite aí a gente pega no pé os vereadores ficam bicudos cowboy você vai ser vereador bicudo cowboy quero ver se vai ser bicudo fica bicudo por quê? fica pegando no pé dos vereadores mas e vocês? vocês fazem aqui pra população aí a hora que falta seis meses eita o prefeito lá rapaz não dá pra negociar com ele não hein ele não deixava a gente fazer nada por isso que tem que trocar os nove vereadores tem que trocar mesmo tem que pôr pessoa guerreira agora a gente chega cadê? quem foi visitar essa mulher? qual vereador que falou olha eu vou dar uma lata de leite pra senhora porque não chegou o leite será que eles não chegam faz uma reunião com o prefeito? o vice-prefeito vão falar que o vice-prefeito também não tá nem aí com a paçoca verdade não tá nem aí com a paçoca a hora que chega sexta-feira amanhã você não encontra o prefeito na cidade o vice-prefeito faz o quê? quanto tempo que eu não vejo ele padre? bastante tempo o padre não vê o padre tá no banheiro muito tempo que a gente não vê ele agora vamos ver a mulher pedindo socorro pra Mandaguari Web TV cidade urgente por gentileza o padre esteve lá conferindo Olival Santos eu estou aqui no Mandaguari 1 tive um chamado da senhora Natália Ribeiro onde ela tá com problema com a questão do leite pras crianças ali dada pela Secretaria de Saúde vamos conversar diretamente com a senhora Natália senhora Natália boa tarde boa tarde qual que é a reclamação sua com a questão do leite? a reclamação é a seguinte eu fui na sexta-feira na Secretaria de Saúde pra mim poder pegar o leite que daí a gente tinha marcado pro dia 9 pra pegar o leite e dia 9 seria no sábado cheguei lá a moça da assistente social chamou a gente na salinha que ia fazer um novo cadastro nisso a doutora que é a pediatra liberou 3 tipos de leite pra gente que é o composto que a gente fala então daí na hora que a assistente social foi fazer um outro papel ela colocou aqui pra gente que eu só ia pegar o não só que a minha filha usa o nistogênio e quando não tem na Secretaria o nistogênio aí sim pega o não só que isso ela colocou aqui quando foi na sexta-feira ela me disse que na sexta-tarde o leite já estaria lá iria lá e eu fui buscar o leite porque minha filha estava sem e cheguei na Secretaria não tinha dei um jeito e fui comprar e nisso eles falaram que na segunda-feira estaria o leite lá na Secretaria na farmácia da Secretaria e nisso cheguei lá na segunda-feira tarde né pra pegar o leite não tinha mais leite e quando eu fui falar com o pessoal lá que trabalha eles falaram assim que não poderia me dar o nistogênio e nem o apitamil porque só estava na minha receita o NAN mas nem em um momento eu pedi pra colocar o NAN na minha aqui no papel que está aqui eles colocaram o NAN a minha filha toma nistogênio 1 tá então assim eles já colocaram isso o que a mulher lá da farmácia falou pra mim é que só poderia dar o NAN e nisso não tinha aí eu falei não, mas pode ser o nistogênio 1 também que a minha filha usa mais o nistogênio pra não dar ressecamento nela aí ela falou que não poderia estar dando aí foi que ela mudou o assunto porque eu disse que iria estar chamando o canal da televisão pra estar fazendo isso ela ligou na Secretaria pra estar explicando e falou que não não tinha nem o NAN nem apitamil e nem o nistogênio nisso ela falou que ia chegar na quinta-feira e pelo que a gente está sabendo que nem na quinta-feira vai chegar e aí Mandaguari como que a gente vai ficar com esse leite porque a gente paga imposto e cadê o imposto que a gente está pagando nessa situação Jéssica nesse caso qual nota você daria pra essa gestão da Secretaria de Saúde? Nota zero porque a Secretaria a questão de saúde de tudo está zero no caso não teve nistogênio nem NAN nem apitamil nenhuma das marcas dos leites nenhum nenhum tanto é que o vizinho aqui da frente também precisa do número 2 e também não tem na Secretaria Lorival Santos agora eu pergunto pra você aí no estúdio será que até a chegada do Papai Noel esse leite vem junto? Olha padre você me fez uma pergunta complicada nós não temos leite nós não temos nada padre eu quero dar o boa noite você estava tomando banho você estava trabalhando hoje dá a piscada e chega o bambu boa noite boa noite Lorival aqui Secretaria de Saúde que papelão hein meu velho especificamente ao setor de assistência social né fomos até o local tentei falar por celular disse que não atendi a equipe por celular somente pessoalmente chegamos pessoalmente não quis dar entrevista né a hora de esclarecer os fatos nas câmeras pra população saber corre e se esconde né a informação que foi passada pra mim né na Secretaria de Saúde é que houve um atraso no distribuidor por falta da demanda de compra né desses leites só que nós temos informações de funcionários de dentro da Secretaria que na verdade não foi feita a compra foi feita a compra essa semana então não vai ser entregue essa semana também né falaram que entregar hoje não vai né tá em falta sobre a questão de trocar o nome do leite na receita isso aí foi a tua estagiária né que errou né essa mãe ela explicou pra nós exatamente como aconteceu e errou o nome mas independente do nome que tivesse ali não fazia sentido porque não tem o leite nenhum dos nomes que foi receitado né então vamos prestar um pouco mais atenção nessa questão porque além de tá faltando leite pras crianças né você tá trazendo um transtorno pros familiares né porque todo mundo que tá ali precisando do leite não tá ali porque é bonito ou que vocês são bonitão ou que quer ver vocês todo mês não é porque eles necessitam não tem condição de comprar porque se tivesse condição de comprar após que não estaria ali pedindo pedindo o auxílio da Secretaria de Saúde que o mal atendimento né a falta de vontade de vocês trabalhar é maior do que tudo dentro desse lugar né tô falando exclusivamente no teu caso né que Lorival você já viu um caso desse não posso falar com você por telefone somente pessoalmente chega pessoalmente também não quer falar não quer falar nada olha ô bola por gentileza coloca a imagem aí da dona Jéssica Toledo é o nome dela é cumprido Jéssica Natália Toledo por gentileza coloca aí a imagem dela com o bebezinho eu vou perguntar um negócio pro padre por favor coloca a imagem dela padre imagina pra você ver uma cidade como Mandaguari arrecadação quase 110 milhões o ano passado quase 110 milhões o ano passado esse ano vai passar um pouquinho tá só de IPVA já entrou uma grana boa não entrou? uma porcentagem enorme que vai pra secretaria é porque é 50% consegue bola 50% pro município e 50% pro governo do estado do Paraná mas a Luís ela ligou 28% está aí a mãe 28% é pra saúde agora uma criança dessa sem leite será que não tem um vereador que tenha consciência o vice-prefeito o senhor olha aí custa fazer uma visita pra mãe? e daí seu prefeito custa o senhor fazer uma visita pra uma mãe? não por quê? os 25 a 26 mil reais do prefeito vem não vem cabói? quanto ganha o vice-prefeito hoje padrinho? eu acho que deve verá seus 9 mil quanto custa uma caixinha de leite você que é especialista então nesse caso é lata de suplemento até tem alguns engraçadinhos falando na rede faz mais um filho eu penso o seguinte a questão não é de você ter filho ou não a condição é que esse é um leite de suplementação é um suplemento pra criança e a prefeitura é obrigado a prefeitura é obrigado a oferecer então cabe a saúde no caso tá repassando esse leite através da assistência social quando a família não tem a condição de comprar que é exclusivamente nesse caso então temos que ter essa cautela por quê? são crianças que necessitam é um cadastro que é feito né pras crianças de com famílias que não tem condição de comprar então nós não estamos falando aqui do burguesinho em cima do seu apartamento que tá precisando do leite nós estamos falando aqui de realmente de famílias que necessitam né desse leite não é o caso só dessa moradora que nos procurou tem casos de outras pessoas que estão nos acompanhando e também cobra sobre essa questão até mesmo leite pra algumas pessoas que estão acamada também está faltando pra adultos também está faltando mas e o dinheiro padre? o dinheiro vem todo mês agora o que eles fazem com o dinheiro eu não sei né nós sabemos que algumas coisas aí estão comprando bastante veículos né até eu acho que Mandaguari vai ter a concessionária municipal de Mandaguari mas é a saúde tá largada as traças realmente né quem defender a saúde em Mandaguari falar que a saúde tá em 100% bom aqui ou não vive nessa cidade né ou não vive nessa cidade ou deve estar morando num fantástico mundo da botina aí porque ninguém está entendendo mais nada olha na realidade é uma vergonha pra Mandaguari tá uma vergonha porque a mãe entra em desespero porque o leite a prefeitura ela é obrigada a fornecer a verba vem o leite vem dinheiro tem e por que não fornecer o leite pra mãe eu faço uma pergunta pra você por que ô dona Marcia a senhora como mãe a senhora vê uma mãe coloca aí de novo bola por gentileza vê uma mãe dessa dona Marcia a senhora que é empresária na mãe não tem leite pra dar pra criança é brincadeira olha pra você ver que beber coisa mais linda do mundo aí a mãe não tem não tem o leite ah gente do céu para o trânsito Lourival até comentando os nossos telespectadores a Jane Silva falando a minha mãe ainda está sem a Jane Silva tem uma mãe que é camada uma senhora de idade então o caso do leite não está sendo somente para as crianças também para os adultos a Elisete Souza fala o meu IPTU de 2018 foi de 194 reais esse ano de 2019 foi para 216 é aumento maldito né é se o ano passado eles arrecadaram mais esse ano eles vão arrecadar muito mais para não fazer nada que é o que eles estão fazendo aí mostrando para nós Andréia Fias de Souza fala ninguém pede porque quer e sim por necessidade por Deus Eduardo Gino manda um abraço Academia Massa um abraço para o pessoal da Academia Massa Isabel Sanzami está nos assistindo Edilane Garcia falando sem comentários fui fazer um cadastro do leite das crianças não pude pegar pois disseram que era impróprio pois por causa do salário do meu marido achava que era um direito da criança né é brincadeira né o IPTU aí que subiu que disseram aqui foi do pessoal lá da Vila Vitória a Vila Vitória que até um tempo não tinha o IPTU não tinha IPTU aí no caso o que aconteceu o prefeito ele lançou o IPTU ali na Vila Vitória ali não tinha IPTU foi o presente que eles deram o ano passado ainda presente de Natal um belo presente né e além de ser um belo presente infelizmente está a mercê Mandaguari está complicado daqui a pouquinho nós vamos trazer um ano passado aconteceu o feminicídio do empresário de Mandaguari com uma mulher uma mãe de programa daqui a pouquinho viu Leonardo daqui a pouquinho nós vamos trazer essa matéria né nós temos o nosso arquivo mas antes antes eu vou falar da farmácia do povo farmácia do povo é a marca da qualidade farmácia do povo é uma farmácia bonita uma farmácia bacana uma farmácia legal e a farmácia do povo é uma farmácia diferenciada por quê? por quê padre? o que ela tem de bom? ela tem um estacionamento próprio né você no dia de chuva no dia de sol muito intenso ela tem um estacionamento próprio tem área kids tem uma conveniência adequada sem contar o belíssimo atendimento dessas duas farmacêuticas né que só a farmácia do povo tem lembrando que a farmácia do povo fica ali na avenida Amazonas bem no curvão ali próximo a casa das bicicletas que também é a nossa da loja das bicicletas farmácia do povo forte abraço Luciano forte abraço farmácia do povo em Mandaguari farmácia União na cidade de Marialva padre o ano passado teve o feminicídio em Mandaguari teve o feminicídio em Mandaguari foi do rapaz que é um empresário que estava saindo com a garota de programa né e acabou acabou sem fã da vida dessa dessa jovem coloca no nosso baú Leonardo coloca por gentileza no ar a imagem só a imagem olha pra você essa é a imagem segundo o empresário segundo o empresário certo o segundo o empresário ele acertou com ela 150 reais na hora que ele virou os olhos quanto que pediu o padre? 300 300 aí não teve não teve um acerto e aonde ele não teve o acerto não teve o acerto aí essa menina foi eles combinaram e era mãe ela deixou 3 filhos sabia? 3 filhos deixou 3 filhos uma de 6 uma de 4 e uma bebezinha de 8 meses tá não tenho nada contra a mulher de programa não o homem vai se ele quer aí o empresário foi o segundo o que? morto não fala fala padre negativo olha pra você ver aí eles entraram num hotel em Sarandi aí ele pegou e acabou tirando a vida dela e veio desovar e mandar guarir não foi isso? só que estava com a toalha né exatamente estava com a toalha do motel aonde ela foi encontrada aí o Instituto Médico Legal da cidade de Maringá tá então não é só pra gente lembrar e dona Marça e cada 7 7 horas no Brasil uma mulher é morta por fibrilicídio foi? tem gente que não denuncia eu já vi situações quando era repórter aí o cara batia na mulher o cara ia preso ela falou ah doutor libera meu marido que eu amo ele aí ele chegava lá e dava outra com a maçada de pau tirava a queixa pra morrer é que a dona Marça falou é por isso que a dona Marça tem a pistola da mulher então padre o cowboy já está indo embora o Isaías também vai com o Isaías tá padre o padre olha pra você ver o que o homem faz com a mulher isso aí vem desde os primórdios aí a mulher vem sofrendo essas 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 violência mas só que muitas vezes nós temos que verificar também a mulher ela tem que denunciar tem que ir atrás tem que ir em cima tem que ir pra justiça muitos casos aí de agressão não não é representado não é representado aí quando chega o ato extremo que é o feminicídio que sabe da real situação ali que foi passado por 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 agressões e muito mais é pode cortar a imagem de bola não pode cortar olha esse aí é o momento né padre que o corpo da mulher foi recolhido né e foi desovado aqui padre as pessoas estão acompanhando as pessoas estão acompanhando aqui Elisete Souza David Coelho Débora Gimenez Givanildo Munhões Alves grande abraço Givanildo doutor Júnior Bianchini grande abraço doutor Júnior Júnior Karen Morena falando será que o IPTU da empresa dele está vindo para pagar Karen ele faliu a empresa a empresa está fechada então não vem mais o IPTU para ele né a Elisete Souza falou esse presentinho veio sem melhorias nenhuma aqui na Vila Vitória só para lembrar Andréia Fiazzi Souza fala IPTU na Vila Vitória nem asfalto tem lá gente que absurdo realmente é um absurdo essa questão pessoal lembrando compartilha a nossa live também estamos no youtube através do youtube.com barra mandaguari web tv se inscreva ative o sininho hoje tem sorteio de um pé e mão lá da Merak estúdios lá no 5 conjuntos que fica na rua Ana Antônio de Jesus número 55 né então você que quer ganhar compartilha escreve aí que quer compartilhar de modo público para você ter chance de ganhar eu quero deixar um forte abraço ao doutor Júlio Bianchini um dos melhores dentistas hoje de mandaguari e tem um detalhe tá tem um detalhe será que o teu filho consegue editar o doutor Júlio tá terminando pelo menos tá terminando né tá terminando o material do senhor então olha ali na odontologia Bianchini o implante o implante tá o melhor preço e pode comprar você pode chegar adquirir seu implante ali falar quero fazer uma consulta né e o doutor Júnior tem uma equipe maravilhosa que trabalha com ele né quero deixar um forte abraço ao pai dele Bianchini tem outro doutor Fernando lá também forte abraço realmente uma clínica muito bonita e o doutor Júnior doutor Júnior Bianchini ali o implante é o primeiro mundo tá em outros lugares aí tá 3 3.500 reais lá tá uma promoção imperdível então vale a pena daqui a pouquinho nós vamos trazer o telefone nós vamos trazer tudo ali né odontologia Bianchini que é a marca da qualidade na cidade de Mandaguari tá da Mandaguari falar nisso padre lá da DM6 tá beleza DM6 tá pronto tá ô bola vamos falar agora da DM6 Seguros DM6 Seguros há muitos anos no mercado a DM6 Seguros há muitos anos no mercado né daqui a pouquinho nós vamos falar da DM6 Seguros nós estamos ao vivo pelo Youtube e estamos também estamos no Youtube estamos ao vivo também pelo Face você pode interagir com a gente tá pode interagir com a gente e daqui a pouquinho uma briga feirante e empresário empresário e feirante uma briga terrível em Mandaguari você vai ouvir os dois lados por quê aqui na Mandaguari Web TV no Cidade Urgente nós fazemos um trabalho jornalístico verdadeiro tá nós somos imprensa marrom tem várias imprensas de Mandaguari que tá só ali né entendeu só dois toques né tá aí e o prefeito desaparece na sexta ninguém fala nada só nós que cobramos aqui que o prefeito deu sexta-feira aí só segunda-feira que ele volta mas antes daqui a pouquinho eu vou falar ali da DM6 Seguros tá quase pronto né padre tá quase pronto agora vamos trazer lá na feira eu vou trazer a reportagem e o padre vai comentar porque ele esteve lá o bambu Oi o que aconteceu na feira tá foi demarcado né foi demarcado algumas 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 coisas da feira vai ser demarcado por exemplo o local e as barracas estão hoje foram vistos que estavam com algumas sequestras então eles vão demarcar a feira né demarcar o local onde ficam as barracas igual ao caminho por favor também além dessa demarcação das feiras das barracas tem uma reclamação de um empresário né de um comerciante dali que ele não está contente que as barracas ficam ali na frente do comércio dele pois diz que o mesmo ali os clientes não conseguem passar só que em contrapeso nós temos uma feira aí que está anos e anos de tradição no mesmo lugar muita gente muito fluxo de gente naquele local né fluxo enorme de gente naquele local então não é todos os dias e somente no dia da feira então roda a matéria bola se puder por gentileza e daqui a pouquinho daqui a pouquinho nós vamos nós vamos trazer aí essa polêmica da feira por quê agora quem que está com a razão será que é os agricultores ou é o comerciante o comerciante sabia né que ali existia a feira nada contra o comerciante né não conheço ele de hipótese alguma não estou querendo fazer um pré-julgamento condenar ninguém só que quando não vai tirar a feira por causa do comerciante isso eu tenho certeza tá aí tem que ter um bom senso né olha então vamos deixar essa parte aqui pessoal entrar né porque o comerciante também precisa faturar na verdade né o comerciante também precisa faturar a hora que estiver pronto aí Leonardo nós vamos trazer a respeito aí da feira mas está pronto lá a DM6 seguros está no pente aí Oi é DM6 isso então vamos lá agora eu vou falar de uma empresa há muitos anos na cidade de Mandaguari DM6 seguros do nosso amigo do nosso amigo Charles Moia tá e o Charles Moia há muitos anos trabalhando ele e o Matos né são dois jovens empresários aqui trabalhando em Mandaguari a DM6 seguros ela fica aí esse endereço Manuel Antunes Pereira em Mandaguari perto do mercado cidade de Canção o telefone está aí olha que linda maravilhosa que você pode também fazer seguro ali residenciais empresariais e seguro de vida seguro de automóveis seguro da tua coletadeira do seu caminhão do seu veículo por quê? ali tem credibilidade né olha o Matos ali olha isso aí olha o Charles Moia tá então o que que acontece e tem um xerifão ali que é o Timóteo então seriedade quando eu falo em seriedade você vai fazer o seguro do teu carro tem que ter seriedade você vai fazer o seguro da sua casa também tem que ter a seriedade então a seriedade é muito importante tá DM6 seguros a marca da qualidade Charles um abraço daqui um dia o Charles vai estar aqui com a gente e agora vamos trazer vamos trazer lá essa reportagem feirantes e comerciantes Leonardo por gentileza coloca lá seu João como que fica agora o que que aconteceu vai ter que se realocar a feira do produtor que tem anos de tradição na cidade como é que fica agora vai ter essa mudança vai ter que ficar no mesmo jeito como é que fica agora o senhor pode explanar pra gente por favor com certeza olha a gente está empenhado a não tirar a feira daqui porque isso aqui é uma tradição que já vem aí de mais de 20 anos né que a gente está aqui nesse lugar e não podemos também por causa de de repente um comerciante entendeu queria atrapalhar ele deu aquilo que já foi colocado é e outra os clientes também tem tudo isso é e fazendo o apelo você que esteve lá padre o que você acha de toda essa essa intriga então nesse caso aí é que travou a matéria o bolo já vai colocar o círculo no ar aí pra nós né é seria o vivo é assim mesmo gente trava a matéria dá problema em microfone né isso é o vivo o vivo é assim é ali o que deu pra perceber foi um empresário que não se acontente com que a feira atrapalha na questão de parada de carro de clientes dele e o pessoal da feira foi ter uma tradição de vários anos não não quer sair do local de toda a razão porque ali certo nós vamos tentar mais uma vez sobrar a matéria é a matéria seu João como que fica agora o que aconteceu vai ter que ser realocado a feira do produtor que tem anos de tradição na cidade como é que fica agora vai ter essa mudança vai ter que ficar no mesmo jeito como é que fica agora o senhor pode explanar pra gente por favor com certeza olha a gente está empenhado a não tirar a feira daqui porque isso aqui é uma tradição que já vem aí de mais de 20 anos né que a gente está aqui nesse lugar e não podemos também por causa de de repente um comerciante entendeu queria atrapalhar entendeu aquilo que já foi colocado é e outra os clientes também tem tudo isso é que a gente também coloca é como diz na balança porque olha uma mudança hoje seria meio inviável por quê você para tirar tudo daqui você sabe que os clientes também fica meio entendeu você vai vai perder um pouco do foco também em cima disso aí é claro que no caso se tivesse uma oportunidade para nós tivesse um barracão coberto isso para nós seria mais viável ainda porque é você sabe que por chegar aqui a montar de repente debaixo de chuva debaixo de um sol para nós isso aí olha é muito sacrificado então uma proposta do prefeito que seria essa mudança e a gente está catando isso aí entendeu dentro das condições também de todos os feirantes entendeu é claro que há uma reunião em cima disso aí há um consenso também porque não é simplesmente pegar vamos mudar e está acabado não é bem assim então o prefeito vai chamar não vai conversar com ele entendeu ele mesmo ele propôs isso para nós então a gente a gente quer mudar nós queremos mudar mas não daqui sair daqui de repente para atender de repente o interesse de alguns entendeu isso para nós é viável e outra a gente trabalha aqui quatro horas por dia por semana só isso não atrapalha ninguém entendeu não atrapalha ninguém outra beneficia o comércio o comércio aqui no local então não é simplesmente alguém levantar e falar não vocês têm que sair daqui porque está atrapalhando então através disso aí que houve essa proposta do prefeito eu fui conversar com ele entendeu ele falou que tinha essa possibilidade e a gente está esperando esperando essa esse momento de repente conversar com ele na próxima reunião e tentar resolver esse problema na colocação dos pontos da feira o que pode atrapalhar ou ajudar você como feirante para mim a mudança em si não tem mudança se mudar por outro lado muito cliente tipo assim muito cliente não vai é que eles vão falar que se mudou meia quadra os clientes falam que é longe para isso porque eles já estão habituados a vir no mesmo lugar sempre toda semana no mesmo lugar então se mudar é tipo é uma opção mas para mim não é viável não seria não sou eu que decide tudo Paulo a informação que chegou até nós é que o senhor teria feito uma reclamação para os feirantes de que estaria atrapalhando o seu comércio a feira do produtor nessa região qual é a sua explanação para com esse caso olha na verdade Alexandre é o seguinte nós entramos em contato primeiro com as pessoas da feira para ver alguma sugestão para melhorar porque o fato da feira estar ocorrendo nessa rua não tem estacionamento para os clientes nem mesmo da feira nem para os nossos então atrapalha muito o nosso movimento então foi dada uma sugestão procuramos até prefeitura houve uma reunião aqui na associação comercial até mesmo juntamente com o prefeito e a gente pediu para eles demos uma sugestão até para a feira no caso demos duas sugestões uma delas seria a feira ser virada para o lado da praça certo todos os veículos parados na rua aonde assim conseguiria dessa forma tanto continuar a feira normal aqui onde está e ter o fluxo de veículos nesse sentido aqui entendeu e assim claro ter vagas porque o pessoal que vai na feira ou mesmo os nossos clientes eles não estacionam o carro e ficam e deixam então são todas paradas rápidas então assim melhoraria ou então a sugestão de mudar essa feira para a rua de lá em frente à igreja que é uma rua onde você não tem comércio não atrapalharia ninguém inclusive até a própria Garcia se eu não me engano aí algum tempo atrás teve que mudar o itinerário justamente por causa dessa feira então assim a gente deu essa sugestão porque o nosso intuito não era que a feira acabasse não é prejudicar ninguém na feira entendeu mas sim para que o nosso comércio também possa ser beneficiado usufruir da clientela e assim também continuar a feira é com esse questionamento que eu pergunto para você Paulo a gente sabe que a feira ocasiona até mesmo para os próprios comerciantes aqui da região um movimento muito bom na terça-feira nesse dia da semana não teria como foi até uma indagação que surgiu de um dos feirantes você se beneficiar disso e talvez até expor o seu produto aqui fora juntamente para talvez ter uma lucratividade boa até por conta desse movimento então Alexandre essa aí é uma visão equivocada sabe todo mundo pensa isso até mesmo alguns clientes perguntam para a gente olha você mas a feira não ajuda vocês a gente sempre está explicando para os clientes isso que eu acabei de explicar para vocês a visibilidade não é tão grande assim até porque os clientes que vêm para a feira eles vêm para a feira realmente vêm e compram seus itens na feira e já saem logo em seguida agora os clientes vou dar um exemplo para você um dia de chuva um dia como hoje se estiver chovendo o cliente que viria aqui já não vem mais porque ele não tem onde parar o carro ele teria que parar o carro muito longe então na verdade desde que a gente está aqui a terça-feira ela vem sendo cada vez mais para a gente o pior dia da semana de faturamento seu João como que fica agora o que aconteceu é está aí né o comerciante tem a razão dele os feirantes tem a razão dele e agora padre então nesse caso aí o feirante o feirante está na razão porque eles estão ali há muito mais tempo estão ali bastante tempo ali lutando né trabalhando mostrando o seu serviço mostrando os seus produtos gerando economia para dentro da cidade que é uma feira de produtores de mandaguari né então tem todos os protocolos que eles tiveram que passar agora tem mais algumas leis que estão entrando em vigor né que é para beneficiar o próprio feirante mesmo questão da demarcação das barracas ser padrão é questão de preço e é o local de onde vem esses produtos ser expostos então também tem um certo tipo de custo também para eles estarem ali o comerciante por outro lado também está com a razão porque ele quer visibilidade para o seu comércio porém apenas um dia da semana apenas que ocorre a feira ali e diga-se de passagem é o dia que mais tem fluxo de pessoas naquele local né não tem fluxo de pessoas daquele volume em outros dias naquela rua então eu penso que falta o que um pouco de conversa entre os dois né um pouco mais de ser mais maleável na conversação entre as duas partes tudo se resolve há também um projeto Lourival de passar a feira para aquele antigo barracão da Camã fazer um mercadão municipal eu não acredito que isso aconteça nessa gestão primeiro que é uma gestão que está pouco se lixando com o comércio do Mandaguari que dá para ver totalmente que o comércio fica abandonado se não for ações da própria associação comercial não gira não gira nada dentro da cidade economicamente falando então o mercadão municipal talvez pode ser um projeto ali para uma próxima gestão ou outro prefeito que entre porque nessa gestão eu não acredito passar a feira para aquela rua da frente da 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 bom pastor também acredito que não vai funcionar primeiro não tem posto de de não tem poste de energia como vai passar toda a energia para os feirantes ocuparem para lá tem poste de energia mas é da da paróquia então é para retirar a energia da paróquia depois vai aumentar a conta de energia da paróquia bom pastor o padre ali poderia ter tem uma opção na realidade ali se colocar na praça se colocar na praça porque está iluminada a praça já está iluminada já tem uns pontos isso também eu acho muito relevante colocar na praça fazer então a praça como a feira aí você tem as ruas ali nas laterais para utilizar como estacionamento isso também é muito interessante dá para se estudar foi o que eu falei falta sentar e conversar ele sentando conversando tudo numa boa se resolve agora é querer debater na balança quem mais precisa quem menos precisa como é ou como não gente a feira tem a tradição é há muitos anos tirar a feira do local não vai ser tirada é apenas uma vez por semana é um fluxo de gente que naquela rua não tem porque durante a semana tem fluxo de gente ali a maioria é o pessoal ali da canjibrena e busão que está passando ali para a rodoviária então vamos ser um pouco mais maleável até o Alexandre na matéria perguntou para o empresário eu achei muito válido porque não aproveita e usa o espaço para expor até mesmo seus produtos abre uma tendinha ali coloca seus produtos ali também mostra também os seus produtos para o pessoal ali e eu acho também interessante acho também interessante olha está aí agora é o abacaxi para a prefeitura a gente nem vamos se meter não é verdade é abacaxi a prefeitura tem que resolver tá olha lá está vendo o teu editor esse é bom esse é ótimo está vendo olha lá o teu editor então é um abacaxi para a prefeitura agora eu vou falar da Sensual Langerie Sensual da Langerie é a marca da qualidade Sensual Langerie você encontra aqui em Mandaguari você pode fazer o seu biquíni você pode fazer ali também eu quero fazer o biquíni eu quero a parte de baixo estampada a parte de cima lisa ou a parte de cima estampada a parte de baixo lisa então opção é tua tá a Sensual Langerie ela fica na Avenida Amazonas ao lado da Lotérica Las Vegas fala com a Simone com as meninas que o atendimento é diferenciado tá diferenciado ô bola agora eu vou falar do Posto Brasil né Alexandre né Alex Alex tá tudo certo lá agora eu vou falar do Posto Brasil da nossa amiga Dani Dani obrigado aí pelo atendimento que você deu maravilhoso bacana o Posto Brasil ele tem ele tem diferencial por quê tem uma boa loja de conveniência o combustível é de primeira além do combustível ser de primeira ali você pode trocar o seu óleo né e o que chama atenção você pode se você chega ali você pode chegar 10 horas da noite ou pode chegar 5 horas da manhã o pessoal atende 24 horas 24 horas para você o Posto Brasil entrar na feira pois nós todos estamos acostumados com a feira ali eu sou o conto desde o Correio para a praça fica bom faz igual a Marialba realmente Marialba a feira é na praça André Martins André Martins André Fias também nos acompanhando aí pastor Marcelo Correio também nos acompanhando um abraço pastor Marcelo Correio e são essas pessoas que estão nos acompanhando agora lembrando pessoal para concorrer compartilha comente você concorre hoje para a irmã da Verá Estúdios Meral que fica no 5 anos na rua Ana Antônio de Jesus número 55 lá com a Agência aí com a Madaleta o teu editor não agora ele vai passar para o bola né agora é o meu editor está do Paraguai arrumei um aluno que está me dando uma dor de cabeça uma dor de cabeça que ele está dando mais dor de cabeça e esse aluno tem uma sala de medo o padre vamos jogar um pau para o ímpa aí pode cair vai ser só a mão par você ganhou aonde o prefeito se encontra agora não a gente está pensando em sair fora pensando em viajar uma voltinha né provavelmente tá o teu editor lá passou será que ele passou acho que passou Charles Moyer também está nos assistindo um grande abraço ao Charles Moyer ele fala aqui passada-feira para o barracão da antiga Camã foi uma proposta feita pela ARD há mais de 15 anos é Charles há mais de 15 anos ninguém escuta o pessoal da gestão não escuta o anseio da sociedade né eu também acho muito interessante fazer um mercadão municipal ali no antigo barracão da Camã naquele elefante ali que está um elefante branco que está parado ali né vamos desenvolver o projeto que está parado né se nós temos locais que dá para utilizar vamos fazer ali inclusive aquele terreno que tem ao lado ali da da rodoviária né é um terreno enorme que poderia muito bem fazer ali uma estrutura e colocar os ferrantes até mesmo ali então hoje falta o que vontade de fazer alguma coisa porque nessa gestão a vontade pelo jeito já era Edilene Garcia falou padre seu áudio está muito baixo o som do estúdio acho que agora já deu uma melhorada se deu uma melhorada vocês me avisam aí Isabel Benedetti dando boa noite a Daniela Pires a Dani do posto está assistindo um grande abraço a Dani Elaine Cristina né Fabiane Borges também sempre interagindo conosco então forte abraço você que participou nós vamos fazer o sorteio dá tempo de fazer o sorteio Léo vamos fazer o sorteio vamos fazer o sorteio o que é o sorteio de hoje o sorteio é um pé em mão lá do estúdio Merak né lá dos estúdios Merak é um pé em mão lá com a Jéssica e com a Madalena então aí você pode participar com a gente que nós vamos fazer um sorteio agora né e você que ganhou como faz pra ir lá lá fica nos cinco conjuntos né fica na Ana na rua Ana Antônio de Jesus número 55 próximo a Capela São Francisco lá você vai ter um ótimo atendimento lá da Madalena e da Jéssica Ribeiro então você você que compartilhou você que clicou você que participou muito obrigado né pelo carinho da sua audiência e continua Mandaguari Web TV né o Cidade Urgente nós estamos aqui pra falar a verdade nós trouxemos aí aquela reportagem do leite falta leite? lógico que falta o leite tá claro que falta o leite porque é brincadeira né agora a gente pede aí pro prefeito prefeito acho que não tá mais na cidade será que foi viajar? eu acho que já chegou quinta-feira já deve estar descansando preparando pra descansar o que não trabalhou a semana inteira é? mas como você sabe que não trabalhou? ué Lodifão cidade tá um caos que tá se tivesse trabalhando não tava do jeito que tá né vamos ser coerente né agora a questão vamos voltar a recapitular o programa inteiro a questão do leite já tá na hora de se resolver diz que até semana que vem resolve e já vai tá as mães aí já com os leitos das crianças aí então se até semana que vem não voltar eu volto de volta com essa matéria e vou agora entrevistar com ao vivo dentro da câmara dentro da Secretaria de Saúde é esse é o leite né o Aptmil um dos leites que está faltando o Aptmil o Nã Aptmil Aptmil que está faltando está faltando tudo está faltando tudo está faltando tudo tá isso aí a nossa cidade está totalmente abandonada e o gozado né padre às vezes o vereador fica chateado só que eles não fazem nada né oi realmente eles estão deixando a desejar essa gestão né está deixando a desejar tá uma bagunça né nós estamos aí com um prefeito que pelo jeito já sabe que não vai ganhar não vai mais candidatar para nada quem ele apoiar também sabe que não vai ganhar então ele está meio que deixando as coisas de lado e um vice que infelizmente está parecendo um boneco de Olinda no lugar ali porque estava parecendo um bonecão de posto ele está vendo todo o erro e não faz nada né ou vamos tirar o pezinho do chão e os vereadores senhores vereadores né senhores vereadores vamos fazer alguma coisa né já passou toda hora já não é aquela conversa que só começa a trabalhar depois do carnaval não vocês não recebem só depois do carnaval né vamos trabalhar vamos fazer alguma coisa vamos tirar o pé do chão vamos fiscalizar não adianta depois vir em rede social e dar de macho falar que está fazendo alguma coisa não sendo que na verdade na vida real não está fazendo nada Alexandre tem como fazer um sorteio aí vamos fazer um sorteio para a gente ir embora não é padre sim quem está acompanhando padre quem está nos acompanhando Edilene Garcia falou que podia fazer uma reportagem sobre o leite das crianças a gente vai fazer um cadastro tem até visita na casa para poder ter direito vamos fazer essa reportagem Edilene sem problema Fabiane Borges fala padre minha mãe toma o leite para a amnésia e está sem e está sem Fabiane o caso foi como eu falei igual de outra de outra telespectadora nossa que também falou que da mãe dela também está faltando então como eu disse não é só o leite da criança e também o leite o leite para os adultos também está faltando né a Fabiane falou eu sempre estou de olho eu sou fã de vocês vocês são nota mil só o áudio do padre que falhou muito mas Fabiane aqui é TV ao vivo então TV ao vivo realmente sempre acontece alguns imprevistos né trava algum vídeo o áudio dá algum problema por isso é ao vivo né temos essas falhas aí mas sempre vamos estar melhorando para próximas edições sempre está melhor cada dia mais né vamos sorteio vamos sorteio vamos lá quem faturou o padre olha lá quem faturou Elaine Cristina Elaine Cristina foi que faturou aí o pé e mão lá do Estúdio Merac que fica no 5 que horas que ela pode ir ela pode ir qualquer momento pode entrar em contato no Facebook mesmo Estúdio Merac vai estar lá os números caso não consiga entrar em contato com o estúdio pode entrar em contato comigo que eu repasso para as meninas lá ok ficamos por aqui tenha todos um ótimo final de semana segunda-feira estaremos de volta um abraço tchau um abraço a todos os que estão assistindo e até segunda-feira se Deus quiser Tchau 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 Tchau